Vamos lá. Sempre o que a gente quer. Hoje eu descobri que a gente nem sabia o que a gente quer. Então, foi muito bom saber que dá para voltar lá para o papel em branco. Começar do zero, rascunhar, usar os conceitos do OKR. E eu achei bem prático. É isso que eu levo comigo. É um roteirinho que a gente não vai precisar reinventar a roda para uma série de ações que a gente estava em andamento. Gostei bastante. Muito obrigada. O que mais? O Alexandre aqui. Eu estava olhando aqui a expectativa. Aí eu falei, gente, superou. Só que criou um problema. Porque superou e agora fala assim, o que a gente vai fazer para administrar? É mais ou menos o que o Diego disse. A gente estava achando que estava com tudo sob controle. E agora eu falei, eita, como é que nós vamos colocar isso na pauta? Vamos ter que pensar. Cadu, Patrícia, nós temos que... Porque realmente é uma mudança de paradigma muito grande. Acho que a gente está super municiado. Obrigado pelo treinamento. Foi muito bom. Superou a expectativa. Mas, por outro lado, agora a gente tem que fazer um exercício muito forte dentro de casa para conseguir estruturar aí como é que nós vamos caminhar por esse tipo de medição. As nossas certezas, elas meio que caíram. Mas caiu no bom sentido. Agora a gente precisa revisitar e entender realmente o que a gente quer medir. Mas muito obrigado pelo treinamento. Foi muito bom. Obrigada a você. Eu vou dar continuidade ao que o Travássio falou aí. Muito bom, tá, Angélica? Muito obrigado, hein, Carlinho. Pelo menos as minhas expectativas iniciais ali, que era de conhecer e saber como aplicar de forma prática isso no nosso contexto. Ou em qualquer contexto, né? Elas foram superadas, assim. E a gente vai ter um trabalho muito grande mesmo. A gente tem uma cultura organizacional que talvez não esteja preparada para isso. E a gente mesmo não está preparado, né? Eu vou levar comigo a questão do se você pularia para a cama, por isso, né? Porque a gente é muito agradão ainda, né? Assim, na forma de pensar, na forma de definir objetivos. Eu acho que a gente tem que romper alguns paradigmas, algumas barreiras. A gente mesmo, né? E trabalhar e perceber como é que a gente vai romper essas barreiras no nosso borde, né? As pessoas que estão ali aguardando um resultado desse trabalho e toda uma dinâmica de atuação que está tendo. Então, a questão do paradigma é muito forte, né? Aquela coisa de... Eu não é... Eu estou lembrando aqui de alguns pontos que a gente discutiu, né? Mas essa coisa do extrapolar mesmo o objetivo, né? De ser... Transcender ali aquela coisa quadrada que a gente vem trabalhando há tanto tempo. E ousar os objetivos, né? E com muito pé no chão, né? Mas ousar, com muito pé no chão, porque isso é que vai motivar as equipes a irem atrás da coisa conosco, né? A gente vai puxar as equipes com essa motivação. Então, isso foi bem legal. Isso foi um ponto muito forte do treino aí pra mim, sabe? Assim, motivação que nós vamos criar com esse extrapolar, com esse transcender na hora de determinados objetivos pra gente. Então, legal. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, Cadu. Olha, eu estou também olhando aqui meus expectativas. É legal, né? Relembrar o que a gente imaginava no início. Então, assim, acho que atendeu, assim... Vou até ler aqui, aprofundar os conhecimentos de OKR. Eu, como eu falei pra vocês no início, eu vinha obtendo conhecimentos picadinhos, mas não tive a oportunidade de praticar e agora tudo fez-se uma liga pra mim, né? Então, eu amarrei algumas coisas que eu já vinha lendo e percebi que eu tenho que estudar muito ainda. Assim, a nossa intenção é ser coach, é realmente como o Cadu colocou, levar esse conhecimento, provocar uma mudança de cultura, né? Então, eu acho que eu ainda tenho que estudar mais, tenho que praticar, experimentar. Como você falou, vai, pratica, experimenta. Mas eu gostei muito, muito, porque veio de encontro ao que eu já acreditava há muito tempo, assim. Essa questão do propósito é uma questão muito forte, muito forte. E como a nossa cooperação é muito grande, então fica tudo muito segmentado, espalhado, pulverizado, né? Trazer isso pra um propósito comum é muito interessante. E uma coisa que eu achei muito legal, que também me impactou, assim, é que a gente precisa jogar fora o que a gente tem também. Tem muita coisa que é ajustável e que dá liga com o que a gente quer construir, né? Agora, outras coisas, sim. A gente vai ter que jogar no lixo, rasgar e esquecer o que um dia a gente fez, né? Meio que, assim, chegamos até... Serviu, serviu até um determinado ponto. Mas já não serve mais. Não serve mais e bora pra frente, mas a gente tem, realmente, um trabalho enorme. Mas eu adorei, adorei. Me fez pensar mesmo que os cachorros gostaram também. E, assim, tô super satisfeita, sabe? Já tô aqui lendo algumas coisas. A gente já fica imaginando o que a gente pode construir e desconstruir, né? No nosso contexto, que pra mim é o mais difícil é desconstruir. Então, gostei muito. Te agradeço, agradeço a sua entrega. E, nossa, ficar dois dias falando não é fácil, né? Gostei muito, assim. Não quero perder contato com você. Não, não vamos perder. Trocar essas experiências, saber quem tá fazendo, né? Como você falou, eu sou uma liga, né? Eu tô ali em contato com todo mundo. Muito obrigada. Adorei. Terminamos uma semana de forma... Ó, um curso de forma satisfatória. Tá bom. Muito obrigada a vocês. Eu também gostei. O que mais aí? Faltam aqui embaixo. Os fantasminhas pretos, como eu falo. E eu... Aqui o Marcelo. Marco. Eu não vou me estender muito. Eu vou deixar aqui os meus parabéns pra você. Você conseguiu fazer um curso aí usando os recursos virtuais. Um curso muito interativo, cheio de coisas pra fazer, de pensar. E não ficou só no blá, blá, blá. Que a gente vê muito curso aí que se vende. Você conseguiu um monte de interação com a gente. Eu acho que é essa parte que eu mais gostei. Porque ficar aqui mostrando o PDF pra gente, todo mundo ia fazer. E aí você não. Você botou a gente pra fazer mão na massa. Botou a gente dividida em grupo. Isso é o que eu achei o mais legal. Eu deixo aqui meus parabéns pra você. Custa de... Foi ótimo. Muito obrigado aí pela paciência também. Imagina, paciência. Eu adorei também. Isso faz parte. Muito obrigada. Muito obrigada. Ô, Marcos. E Edson. Opa, tá me ouvindo? Tá, mano. Deve estar me abarulhando, mas eu acho que dá pra ouvir, né? Tá. Olha, eu fiquei bastante surpreso. O curso foi muito bom. Eu aprendi muito. Trouxe muitos elementos ali no detalhe, né? Pra gente poder entender mesmo, não só superficialmente, na teoria, mas realmente ali como se aplica, como é feito. O tempo todo eu consegui prestar atenção. Não foi chato a hora nenhuma. Gostei muito mesmo. Parabéns. E com os recursos, né? A utilização dos recursos foi boa. Aqui, ali. De forma moral. Voltava, né? E muito bem organizado. E realmente, o tempo todo, eu ficava pensando como que a gente vai aplicar. Assim, já vendo a gente aplicando isso, os desafios que vão ser agora, a gente aplicando tudo isso na prática. Mas deu pra fazer essa conexão, né? Com o dia a dia. Não é algo que a gente ainda tinha que imaginar. Ah, como que eu vou fazer? Não. Já dá pra saber o dever de cara que a gente tem. E agora é ganhar cada vez mais segurança, porque são muitos desafios. A gente vai ter pessoas ainda que estão aprendendo a montar os seus OKRs, depois a gente montar os dashboards. E a gente vai ter que ter bastante segurança nisso, porque pra gente transformar o que a gente faz hoje, vai depender da segurança que a gente passa também, né? Claro. Então, o curso, ele definitivamente, ele me deu muito mais segurança pra fazer esse trabalho. Obrigado. Obrigada a você, Marco. Estou fiquendo muito feliz. E o Edson, está por aí? Sim. Também só tenho a agradecer. Conhecimento sempre é bem-vindo, né? Ainda mais eu que estou na estrutura, que você não conhece bem, mas assim, eu estou do lado do negócio, o pessoal, os colegas estão mais do lado da TI. Então, acho muito interessante trazer, é uma discussão que a gente vem trazendo desde quando foram criadas as comunidades, de fazer essas coisas compartilhadas, de aprender juntos. e foi muito bom, queria parabenizar também.